Seleção Brasileira e Seleção da Argentina Continua o aquecimento no ginásio Milton Lá e o filho em São Carlos No interior de São Paulo 230 quilômetros a capital Olha só, dois jogadores foram cortados aí O Sidney e também o Ale Rodrigues Estão aí acompanhando o futebol Claro, dando força para a Seleção Brasileira O Brasil, esperamos que seja realmente o primeiro colocado Mas pelo que fez realmente nas últimas apresentações O Brasil em relação à Argentina Venceu praticamente todas as últimas decisões O Brasil em cima da Argentina Até no desafio que nós fizemos na semana passada Nos dois jogos, Santo André e São Bernardo O Brasil venceu a Seleção Argentina E dá para dizer hoje que a Seleção favorita É a Seleção favorita para conquistar o título É a Seleção Brasileira de Simone Ah, dá para dizer sim Não vou ficar aqui em cima do mundo e falar que não Que é um clássico Não, dá para acreditar sim São momentos diferentes Aquela história, se o Brasil jogar bem e a Argentina jogar bem Vai dar Brasil Essa é a realidade que nós temos hoje em dia Pode ser que o Brasil não jogue mal e a Argentina jogue bem Aí sim vence a Argentina Agora, se o Brasil jogar como tem feito nas últimas apresentações E impor o seu ritmo A Argentina veio de um jogo ontem altamente desgastante Frente à Seleção Cubana O Brasil está muito bem O Brasil está em uma outra fase de preparação Porque visa os Jogos Olímpicos A Argentina está apenas participando dessa competição especificamente Então são todas características Que dão ao Brasil favoritismo nessa partida de hoje Quem é para você, dos jogadores brasileiros O maior destaque da Seleção hoje Aquele que vem se apresentando o melhor E que vive o melhor momento na nossa Seleção O Mike Sem dúvida nenhuma O goleiro Mike do Brasil é um jogador que está muito bem Pelo fato de defender muito bem Pelo fato de ligar o contra-ataque de uma forma como poucos E se envolve muito com a partida Passa muita força positiva para os jogadores Atualmente é o jogador que vive a maior fase na Seleção brasileira Aí a Seleção da Argentina pousando para a fotografia Olha só que linda imagem do ginásio Milton Lai, o filho Com belo colorido nas cores do Brasil Aqui em São Carlos O torcedor que comparece para prestigiar a nossa Seleção E para praticamente dar adeus à nossa Seleção Já que eles estarão se preparando já em definitivo Depois viajam ainda para o Japão para mais uma competição E na sequência vão para a China Para Pequim para disputar os Jogos Olímpicos E nós cedemos uma super cobertura dos canais ESPN A partir do dia 8 de agosto com a Olimpíada de Pequim João Pajor Largou aqui ao meu lado nas arquibancadas do ginásio Milton Lai, o filho, o pai e a mãe Do Mike e do Marcão Os dois goleiros que têm se destacado bastante na Seleção brasileira Conta que é torcer para uma equipe, os dois filhos E a emoção do pai de ter dois filhos jogando numa Seleção brasileira A emoção muito grande que era um sonho ver meus dois filhos jogando juntos Dependendo a camisa da Seleção brasileira E hoje eu me sinto muito feliz Estou muito orgulhoso porque hoje estou vendo esse sonho sendo realizado Que é os dois estar aí defendendo a camisa brasileira Para mim não tem palavras Para agradecer primeiramente a Deus por isso Porque é muito grande a minha alegria Vou perguntar aqui para a mãe do Mike e do Marcão Qual que é a emoção tua? Você não fica preocupada quando o Mike e o Marcão tomam essas boladas? Que é difícil um chute tão forte desse Ah, eu fico preocupada sim, mas eles estão firmes ali para segurar, sabe? Está certo aí o pessoal torcendo bastante O pai e a mãe do Mike e do Marcão, os dois Na Seleção brasileira, Largo Legal, vamos ver o hino nacional da Argentina A Argentina E o Nacional da Argentina. A Argentina tentando o quarto título neste Campeonato Pan-Americano de Seleções de Handball Masculino. E agora é hora de ouvirmos o Hino Nacional do Brasil. E agora é hora de ouvirmos o Hino Nacional do Brasil. E o Hino Nacional Brasileiro, Brasil e Argentina. Mais uma decisão. Brasil e Argentina que fizeram a final dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil venceu. Brasil e Argentina que fizeram a final do Campeonato Pan-Americano de Seleções em Aracaju em 2006. O Brasil venceu. Dois amistosos realizados semana passada. O Brasil venceu os dois. O Brasil entra como favorito nesta partida. A seleção já definida pelo técnico espanhol, Jordi Ribeira. Vamos ver como joga a seleção do Brasil. Aí a imagem do Jordi. Vamos agora à formação. Sete jogadores que começam essa partida. Essa decisão do Campeonato frente à Argentina. Marcão 16. Zeba 3. Menta 5. Bruno Souza 8. Elinho 10. Léo 9. E o Gui com a 20. Jordi Ribeira é o técnico da seleção brasileira. João Pajolo. Muito bem. Destacar aqui a seleção brasileira. Falar com o Jordi neste momento especial que vive. Jordi não fala. Jordi não fala antes da partida. Não quer falar. Mas a gente então destaca o número 17, o Felipe Borges. 23 anos. Ponta. 11 gols no campeonato. Marcados até agora. Por isso, o destaque ofensivo da seleção brasileira que é o Felipe Borges. Tá certo, João Pajolo. Vamos agora à formação da seleção argentina. A escalação da Argentina do técnico Eduardo Galhardo. A Argentina foi primeira colocada no Grupo A. Eliminou a seleção de Cuba nas semifinais. O Brasil venceu o Chile na semifinal. Chuta o gol número 1. Canepa tem a 3. Matias Lima 5. Kogovsek 7. Gol 8. Castro 10. E o Biscovich com a 19. E esse é o time. Essa é a seleção da Argentina do Eduardo Galhardo, João. São três títulos da Argentina. 2000, 2002 e 2004. Três títulos conquistados de forma consecutiva. O Gull é o grande destaque da equipe. Ele tem 2 metros e 5. Fez 10 gols na última partida. Destacar também o número 19. O Gonzalo Viscovich. 31 anos. Ponta. E joga na Itália até agora. Já marcou 14 gols no campeonato. Marco. É bom prestar atenção no Eric Gull. Ponta de 34 anos. Tem 2 metros e 5. Slobodan. Vizicruna. Da Sérvia. E o Zoran. Estonjevich. Também da Sérvia. São os dois responsáveis. Aí você vê. E eles estarão apitando essa final entre Brasília e Argentina. Portanto, essa é a quinta final desse campeonato. Que Brasília e Argentina estão aí brigando pelo título. Argentina, como disse o João, campeão em 2000, 2002 e 2004. Brasil foi campeão em 2006. O Brasil vive um momento melhor. O Brasil vai para a Olimpíada de Pequim. E a partir de 8 de agosto, uma super cobertura. Dos canais e aspira. E você vai curtir. E claro, vai acompanhar a seleção brasileira. Nesse momento, está sendo feita a apresentação dos jogadores da seleção do Brasil. O Marcão agora sendo aplaudido. A gente ouviu há pouco ali na entrevista do João Pajolo com os pais do Mike e do Marcão. Noçando muito orgulho, muita simplicidade e simpatia, né? Que é uma característica desse casal. E, logicamente, torcendo entre os dois filhos. Hoje, que melhor situação do que quando se encontram o Pinheiros e o São Bernardo, né? Aí que é difícil. É, já teve aí finais que o... Não era o João Pajolo na época, mas o repórter da SP no Brasil perguntou para a mãe do Marcão como é que ela se... E do Mike, óbvio, né? Fernando Caetano. Como é que ela se sentia, exatamente falando do Caetano. Como é que ela se sentia com um filho de cada lado. E aí era uma situação muito mais difícil para eles dois, né? Hoje não. Os dois estão aí felizes da vida. Com os dois filhos atuando muito bem. Merecida aí essa situação de os dois estarem à frente do gol da seleção brasileira. E num momento em que o Brasil está muito bem, está indo tudo certo. Não pensem vocês que o jogo vai ser fácil como foi naquele desafio internacional. Porque aí o aspecto emocional das duas equipes era completamente diferente. As duas seleções lá faziam um jogo para adquirir ritmo para a competição. Agora aqui é a final. E a Argentina é a última vez que vai se encontrar e se reunir no ano de 2008. Está certo, Eduardo? Então, para eles, o último jogo é hoje. Então você vê como que eles vão encarar essa partida. Já a seleção brasileira, não. Tem algumas coisas aí além desse campeonato Pan-Americano. Parece que o repórter João Pajolo tem mais informações, João? É só para complementar a informação. O pai e a mãe do Marcão foram solistos aqui, do Mike e do Marcão, né? Foram bastante solistos. O pai é o Marcos, o seu Marcos e a mãe, a dona Nair. Legal. Vai começar o jogo, o Brasil e a Argentina. Aí você vê o banco de reservas da seleção da Argentina. Argentina, campeã em 2000, 2002, 2004. Seleção do Brasil e atual campeã. Tentando o B. Aí você vê o detalhe do camisa 7 Tupan. O ponto é pela direita do Brasil. Que joga no Hamburgo da Alemanha. Vai começar o jogo. Primeiro tempo. Início de decisão. Início de final para você do Pan-Americano de seleções Brasil e Argentina. Vão repetindo aí o que aconteceu nas últimas duas edições desse campeonato. O que aconteceu também nas edições anteriores dos Jogos Pan-Americanos. Acabaram no ataque da seleção brasileira, Léo. Foi para o chão ali o Menta. É, primeira intervenção do árbitro ali que já fala para o Menta. E também falou com o Pablo Portela para parar de se estranhar ali na defesa sem o lance da bola. Eslobotan Vizekruna. Árbitro da Serga. Que agora mostra o cartão amarelo. Pro camisa 6 o Pablo Portela. É, rapaz. Só que me preocupa essa atitude do árbitro. Para ser sincero para você. Porque eu estava olhando ali. Ele relou no Menta, né? Se ele deu amarelo por causa disso, esse lance, por exemplo, do Borges era para dois minutos. Pelo que ele deu ali, né? Então vamos ver como é que ele vai se portar durante toda a partida. Pois fez os dois motivos que não aconteceu. Primeiro minuto. Trabalha a seleção da Argentina. Aí você vê o gol. Grandalhão, camisa 8. Que joga no Barcelona da Espanha. Já jogou aqui no Brasil. Camisa 8. Está com a bola agora. Dois metros e cinco. Dois, o passe lá para o lado esquerdo. Lá para a seleção da Argentina. Bala, trave. Tiro de sete. Tiro de sete metros. Olha só como fugiu da marcação. Tentou ali o Viscovich. O arremesso foi travado. E a marcação do tiro de sete metros. Quem vai bater é o gol. Tupan, né? Invadiu a área para fazer a intervenção. Vai para a cobrança o gol. Vai para a bola o gol. Marca o gol. Gol para a seleção da Argentina. Não deu para o Mike. 1 a 0. Cobrança de tiro de sete metros do Eric Gull. É o primeiro tempo. Dois minutos. 1 a 0 para a Argentina. Esse é Gui. Mel. Bola chegou lá para o Zeba. Outra vez o Léo. Para o Gui. Rapidamente faz a troca de passes da seleção brasileira. Tentou ali o Zeba. O Zeba acabou chutando. A bola foi desviada pelo jogador argentino. E a bola é brasileira. Detalhe para você do goleiro argentino. Aparecendo ali o Gabriel Canzoneiro. Gui. Mel. Outra vez para o Zeba. Outra vez o Léo. Vai recebendo. Aí apareceu o Pumento Pivô. E a marcação mais uma vez. Uma falta agora. Falta de defesa. É falta para a seleção brasileira. Olha o lance. A falta em cima do Menta. Ele que defende o São Caetano. Tem 33 anos. Vem a seleção brasileira. Tentativa do Menta. A bola acabou. Saindo já a reposição rápida. Era para o Matias Lima. Mas aí meu amigo não tinha como chegar. Nem chegar na bola pela velocidade. Nem pela altura. Você vê como o fato das equipes. jogarem muitas vezes. Fazendo finais. E começarem a se conhecer. A seleção da Argentina. Líderamente já sabe tudo o que o Brasil vai fazer. Porque está marcando o Menta. Que era muito bem acionado. Já vimos que a marca. Esse arremesso com o apoio do Zeba. Então dá amostras. Que vai ser um jogo muito difícil. Continua a zero para a Argentina. Mais uma falta de defesa. Já cometido ali pelo Matias. E o jogador do São Caetano. Segurou o Zeba. Ele quer. Atua para o Pinheiros. Mais uma falta. Apenas um toque na cobrança. Da falta anterior. Já falta. acontecendo na sequência. Gui. Léo. Aí pelo meio. O Menta. Tocou para o Gui. Buscou o Zeba. Que manda para fora. Mas houve um toque. Reclama muito ali o jogador da Argentina. O Pablo Portela. Ele foi o infrator. Dessa falta para a seleção brasileira. O que faltou nesse lance. Foi o Gui ir para o arremesso. Porque a movimentação toda foi feita. Sobrou espaço para o Gui finalizar. Mas ele acabou fazendo um passe. E errou um pouco o passe. E o Gui tinha que ter ido para o jogo nessa bola. Olha a seleção do Brasil. O gol acontece. Gol da seleção brasileira. Zeba. Aos quatro minutos e meio. Olha só. Quatro e meio. Um a um ainda. O que é um jogo nervoso. Um jogo estudado. Um jogo de duas seleções. Estão aí numa final. E que tem já uma história do handball masculino. É ir para o ataque à Argentina. Hoje, oito e cinco da noite. Tem o Sport Center. Com a apresentação do Dudu Gonçalves. E a participação do Marcos Caetano. Volta para a seleção da Argentina. Na chegada do Gui. Gu. Aí o passe irá para o lado esquerdo. O Gui o Portela arremessou. Defendeu. Não conseguiu segurar o Marcos. A bola entrou. É gol para a seleção da Argentina. Dois para a seleção da Argentina. Um para a seleção brasileira. E a seleção argentina faz uma movimentação de bola muito rápida. Com o seu armador central caindo para o pivô. E tanto o Gui quanto o Vistovic acabou de fazer o gol. Tem um arremesso rápido. Veloz e rápido. Então, até o momento, a seleção brasileira não encaixou a defesa em cima desses dois jogadores. Olha a chegada na seleção do Brasil. Zeba. Novamente ali houve uma falta, né? Uma falta para a seleção brasileira. Está aí o Zeba no detalhe. O jogador do Pinheiros. Desvio do Portela que está nitidamente marcando esse arremesso do Zeba. Próxima quarta-feira, seis da tarde na SPN Brasil. Ao vivo para você. O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. De ré-de-balmascido. São Bernardo contra o Pinheiros. E olha o Brasil com a chance do empate. Não consegue na conclusão o Léo. O brasileiro fez a defesa. Aí vem para o ataque da seleção da Argentina. Quase seis minutos. Ao vivo. Arroba. ESPN.com.br Esse é o endereço que você pode mandar para a gente no seu e-mail. Participando da nossa transmissão. Vem outra vez a seleção da Argentina. Contativa do Campeonato Paulista. Eleu perrota. Marcação agora de uma falta da defesa brasileira. William Kelby de São Paulo. Luiz Henrique. Os da Copina na Bahia. O Dani Tadeu de Lagoa Santa, Minas Gerais. Estão acompanhando o Brasil e a Argentina. O passe do Gull. Na frente do goleiro. O Michael Eo Canipa mandou essa bola à direita. E é mostrado o cartão amarelo. Para o Zeba, número três. E foi exatamente na hora do arremesso do Canipa. Ele cometeu a falta. O Zeba em cima do Mariano Canipa. Uma outra mudança que temos para esse jogo da seleção argentina é o fato do Canjoneiro, que até agora não tinha atuado, né? Tanto nos desafios quanto nos jogos argentina. 90% do tempo atuou o Chusco. Mas o Canjoneiro entrou no jogo. E é um jogador que até agora está bom. Mas ele já tem o sangue do irmão, rapaz. Que não era brincadeira. O irmão do Canjoneiro, o Christian Canjoneiro, fazia no handball. Só faltou fazer chover em jogos entre Brasil e Argentina. E ele entrou agora. E a gente vê desde o começo do jogo que ele está... Apesar de ter tomado o amarelo agora, ele está a fim de jogo. Tomou o cartão amarelo, o Canjoneiro, 35 anos de idade. É o jogador mais experiente dessa seleção argentina. Ele joga no Rio de Janeiro da Argentina. Time e técnico Eduardo Calhari. E deu pra ver que ele foi malando. Ele lançou o corpo escorregar para atingir o jogador Zeba. Olha o gol! Olha o gol, mandando um pro gol. Três pra seleção da Argentina, um pro Brasil. Sete minutos, cinquenta segundos do primeiro tempo. Você acompanha aqui pela ESPN Brasil a decisão do campeonato pan-americano de seleções de handball masculino. Ao vivo de São Carlos. Três pra Argentina, um para o Brasil. Zeba com o Léo. Aí o gringo Santana. Confirou a falta, tá certo ali. Camisa sete, um despego de você. Chegou, deu um empurrão no jogador brasileiro e recebe o cartão amarelo. Andres Kogopsek. É o terceiro amarelo da Argentina. Com oito minutos e meio. Oito e vinte e dois. Pra ser mais exato. Analização ali por parte do Zorra e Stonyabic. De dois minutos, rapaz. De novo, né? Do Portela aí, ó. É o segundo já do Portela. É, o árbitro tá pegando fora do lance de bola. Não tá deixando ele encostar a mão no pivô. Segundo é a explosão do Portela. Primeiro é aquele no comecinho do jogo. É, aquele amarelo logo no começo do jogo. Porque ele tocou e agora foi essa a explosão. É, tudo bem que eu acho que a arbitragem tá se preocupando pelo fato de já, agora mais um belo gol do Zeba. A arbitragem tá se preocupando pelo fato de no Panamericanos, no Jogos Panamericanos, ter havido aquela confusão. Com certeza os árbitros já fão aí pro jogo, pra não deixar o jogo correr agora. É, bairrismo à parte, tá certo? O cara vai ter que ter o mesmo critério com a defesa brasileira. Porque até agora o Canepa, rapaz, ele encostou no Zeba e já foi esboído. Três pra seleção da Argentina, dois para o Brasil. Roboceque. Bola, lado a perrota, chegando outra vez aqui pro lado direito. Mariano Castro, trabalha bem. Tocou pro gol, abriu espaço pra bater, sofreu a falta, camisa oito. Grandalhão, gol, deve ser uma dificuldade pra marcar um jogador de dois metros e cinco. E a falta foi cometida pelo Jackson. Recebe também cartão amarelo. Jardel. Pelo Jardel? Não, acho que o Jackson, em camisa onze. Daqui a pouquinho o João Paziano confirma pra gente. Olha a seleção da Argentina, Castro. Tocou ali com o gol. A bola foi do meio lá pra esquerda, perrota que fez o passe. E o Brasil vai ficando com a sobra. Foi o Jackson mesmo. Foi o Jackson, foi o Jackson, número onze. Legal. E três a dois, vai dando a Argentina. Recupera bem a bola, a seleção brasileira. Bruno Santana. Léo. A chegada era o Zeba, preferiu passar outra vez pro lado esquerdo com o Bruno Santana. Olha o Léo, tentou, aumenta. Mandou pra outra defesa do Cazoneiro. Veja outra vez e como foi bem o Cazoneiro agora. Fechou bem com o braço de esquerdo ali. Bateu na bola e mandou ela pra fora. Brasileiro, como eu disse já o nosso repórter, João Fagiolo, bem informado. Trinta e seis anos, é o mais experiente dos jogadores argentinos. Goleiro do Fever Plate. Castro. Gol. Olha só o fim do gol, Mike. De defesa aí com os pés do Mike. Ele trabalha a bola, toca agora pro Jackson. E vem a seleção do Brasil. Vem pra tentar o empate. Três a dois, vai dando a Argentina. Dez minutos, quarenta e um segundo jogados no primeiro tempo. Hoje, oito da noite, tem o especial Copa do Mundo, cinquenta e oito. Toma Santos. Léo. Bruno Santos. Passe pro Léo. Do meio pra direita, a bola chegou outra vez. Com o Bruno Santos, fugiu da falta. Arremessou, a bola voltou. Olha o Brasil buscando o empate. A bola vem agora pra direita. Tocando o passe ali, Borges. O Léo. E conseguiu, embolchou o espaço, fugiu da marcação e faz o empate da seleção brasileira. O gol. Léo Camisanobe. Ele que é jogador da Unopar, Péu, lá de Londrina, armador central. Tem trinta e um anos no Camisanobe da seleção brasileira. E o Léo que fez um arremesso de velocidade, né? Por baixo do bloqueio do jogador Portela da Argentina e pegou. Então, esse primeiro no contrapé, empatando o jogo. Entra a resposta para a Argentina. Clou. Castro. Olha como fecha bem o Brasil. Ali com o Guardiola, agora vai sobrando. Você vê o Mike na velocidade. Com o Seca, acabou perdendo a chance para a Argentina. Vai se armando a seleção brasileira. Quase 12 minutos do primeiro tempo, através do Léo. Esse é Bruno Santana. Vai vivendo um bom momento o Bruno Santana também na seleção brasileira. Recebeu o passe. Bruno Souza, desculpa. Bruno Santana está à disposição. É o Bruno Souza, camisa 8. E quando nós falávamos dos jogadores que estão de fora, São todas as opções que o técnico tem. Ele acabou optando por ficar aí em quadra com um pivô específico, no caso o vento, certo? E não ter nenhum meia direita canhoto. E, por outro lado, ele acabou optando por ficar na quadra com dois armadores centrais. Está jogando o Léo e tem o Bruno Santana, que você se referiu, como também uma opção. Então, o técnico optou por ter dois jogadores específicos na armação central e um jogador específico na posição de pivô. Cargou, eu estava, acho que, prevendo aquela hora que o Jardel iria tomar o cartão amarelo. Agora, sim, foi cartão para ele. Olha, Fajurã, se quiser apostar em amarelo na defesa do Brasil, você aposta aí no Jackson ou no Jardel, rapaz, que é govardia, né? Difícilmente errar. Ah, não vai errar. Olha o contra-ataque do Brasil Gui. Boa bola. Bruno recebe e manda ali. No chute, o Cansioneiro acaba fazendo a defesa. O Bruno Souza em alta velocidade. Estarecendo um bom momento o jogador de camisa 8 na seleção brasileira. Ele que joga no Hamburgo, tem 30 anos, e armador esquerdo. 3 a 3. Vai dando empate a essa final do Campeonato Pan-Americano de Seleção e de Handball Masculino. E você vai conferindo ao vivo na ESPN Brasil. ESPN Brasil, ao lado do Handball Masculino da seleção brasileira, desde terça-feira aqui em São Carlos, todos os dias com dois jogos ao vivo, do amigo fã de esportes. E aí a chegada do Léo, outra vez, hein? Pelo meio. Escapou da marcação para fazer o gol. A frente estava o Canepa. Olha só. Subiu, mandou colocado. Não teve chances, Cansioneiro. E o Brasil passa à frente agora, pela primeira vez, no placar. Aos 14 minutos, 4 a 3, Brasil. A seleção argentina marca muito bem o arremesso do Bruno e o arremesso do Zeba. E aí está ficando o Léo com espaço para finalizar. A hora que ele parou de só fazer a armação na jogada e passou a finalizar também, ele está tendo uma boa opção. Por isso que o Brasil aí passou um gol à frente. E a Argentina agora empata com o gol do Mariano Castro. Mariano Castro, cabeça 10, armador de 21 anos, joga no Mitri da Argentina. É outro destaque dessa seleção argentina. Além do gol. Bruno Souza faz a bola chegar para o Léo. Agora o Zeba recebe, faz o toque mais à extrema lá com o Tupan. Olha só, fechando pelo meio o Brasil. A recuperação da Argentina com falta. Falta de ataque. Falta para a seleção da Argentina. Olha que cobrança. Andou. Andou o Matias Lima. Entra a resposta do Brasil. O chão lá, o jogador da Argentina. 15 minutos jogados. Eu sozinho, o jogador da Argentina. É, mas ele parou ali. No momento em que a Argentina ia para o contra-ataque, diz a regra que o jogador tem o árbitro. Aliás, tem que esperar o ataque se concluir para olhar o que o jogador ficou ali, independente da gravidade, para ser atendido. Quando a bola volta, teoricamente o árbitro tem que parar o jogo para ver o que aconteceu. É aquele famoso detalhe, né? Você nunca vai conseguir saber se o jogador que está aí, como o árbitro não é médico... Precisando mesmo, né? É, então... Do trabalho. O que aconteceu? Ele esperou o primeiro contra-ataque acontecer, que era o da Argentina. E quando a posse de bola passou para a seleção brasileira, ele pediu. Agora o argentino vai levantar, como se nada tivesse acontecido, né? O que vai seguir hoje? O Carrara, né? O Alejo Carrara. Armador, 34 anos, joga na Itália, no Bolonha da Itália. Pelo fato de ter 34 anos, ser experiente em jogar no Nebol Europeu, você vê que valorizou ali na hora certa. 4x4, 15 minutos, metade do primeiro tempo, ao vivo, arroba, espn.com.br. Olha o contra-ataque da Argentina. Olha o contra-ataque argentino, e defende o Mike. Defende o Mike. Fica irritado o Pablo Portela e os pais do Mike à nossa frente aqui, aplaudindo a defesa, a belíssima defesa e salvadora do filho Mike. 27 anos, seu goleiro do Pinheiros e da seleção brasileira, o Mike. 4x4. É uma defesa para fazer o Brasil crescer. A seleção e no embalo. E para eu complementar o meu raciocínio em relação aos jogadores que estão fora, ele também optou por ficar só com um canhoto na armação direita, no caso o Zeba. Então, ele não tem a opção de colocar o Sidney caso o Zeba não esteja muito bem. São as duas opções que ele acabou tendo. Você está vendo aí em destaque, os pais do Mike. Feliz da vida aí com a atuação do Mike, mas preocupado com a atuação do Brasil até agora. Você vê ali os pais do Mike. Seleção Argentina trabalhando ataque. 4x4. A bola com o gol. Vai encargar outra vez com o gol. Bota errada na sequência que atrapa o Boves. Vem sobrando para o Brasil na esquerda. Pedir ali pelo lado esquerdo o Jackson. Olha o Brasil pra chance do Borges. Borges, jogador da metodista São Bernardo fazendo... Foi para a Espanha agora, né? Ex-metodista Bernardo fazendo o quinto gol para a seleção brasileira 5x4. 5x4 para a seleção do Brasil. 17 minutos do primeiro tempo é a final, é a decisão do campeonato fã-americano de seleções de Red Ball masculino. Brasil e Argentina estão com vagas garantidas no próximo Mundial. A outra seleção que garantiu vaga foi a seleção cubana que ficou com o terceiro lugar vencendo o Chile agora há pouco. Aí a falta de defesa. Falta de defesa e na sequência a outra falta de defesa do Jordão e o Jackson ali na marcação do Tobosé. é rapaz olha lá é o que eu falei do critério né a arbitragem está tendo o mesmo critério está sendo tão rigorosa quanto foi na defesa argentina o Bruno Santana que entrou aí qual que é a situação o Brasil já tem três amarelos ele pediu para o Bruno ficar mais de três metros na cobrança da falta ele não ficou como ele não poderia tomar mais um terceiro amarelo o Seleco Artes até fez menção de puxar o amarelo mas como o Brasil já tem esses três amarelos também foi colocado para fora. 5 a 4 o Brasil a gente dá tempo empate Castro Mike excelente e agora o Jardel também em dois minutos dois minutos com o Jardel daí o lance novamente olha só o Mike que fase atravessa o Mike o Marcão também foi muito bem naquele jogo contra a Cuba ontem o Mike fez defesas espetaculares contra o Chile e agora não consegue fazer essa defesa também não é para menos olha só o gol como ele sobe ele cara a cara manda a bomba soltou a potência do seu braço esquerdo para fazer o gol de empate da seleção argentina 5 para o Brasil 5 também para a Argentina próxima terça-feira começa o campeonato sul-americano de basquetebol masculino Brasil e Colômbia 6 da tarde ao vivo na terça-feira com Clíndio Limeira e Zeboquinha detalhe aqui largou o Gula saiu de quadra agora quando a Argentina vai para a defesa o Bulsai só ataca e ele disse olhou para mim e falou estou muito cansado estou muito cansado olha só o Bruno Souza fazendo o gol para a seleção brasileira 6 para o Brasil fugiu bem ali do Castro passe que veio do Léo com perfeição o Bruno Souza faz Brasil 6 a 5 e o importante o Brasil fazer o gol com dois jogadores a menos jogo do seco gol e aí mais um gol do gol parte da Argentina jogo equilibrado jogo nervoso uma final 19 minutos primeiro tempo tudo igual 6 a 6 Fagiolo você pode ficar tranquilo já joguei no finalzinho da minha carreira no começo do gol ele fala que está cansado quando estiver faltando 30 segundos para acabar o jogo ele vai estar jogando do mesmo jeito cansado ou não cansado ele vai nesse ritmo dele aí a hora que aparece a oportunidade ele chuta faz o gol usa toda a sua estatura para poder finalizar por isso que é um jogador difícil de ser marcado além da experiência de Simone e ele aqui do banco de reservas comanda a equipe também do lado do técnico Eduardo Galhardo e deve ser uma estratégia dele de mostrar cansado para a imprensa porque agora o público pediu água para a gente aqui antes de começar o jogo ele sabe tudo aí você vê o Cazoneiro fazendo essa defesa do Bruno Souza ele acabou batendo com a cabeça na trave a bola acabou batendo no rosto dele mas ele está valorizando depois ele caiu a bola bateu um pouco no rosto a cabeça um pouco na trave e o principal é que ele está valorizando bastante um pouco na trave com a cabeça valorizando bastante 19 a 38 19 a 38 6 a 6 6 para o Brasil 6 para a Argentina nós vamos chegando a casa em 20 minutos nesse primeiro tempo olha o gol mandou a bomba defendeu o Mike que a vó tentou de novo ele deu uma olhada para o gol mandou para o gol o Mike defendeu e agora na sequência não deu para segurar esse arremesso do Alejo Carrara é gol para a seleção da Argentina Carrara 7 a 6 e num lance curioso que a bola acabou voltando na tabelinha com o árbitro esbobodã é porque o Tupan bateu na bola a bola bateu no árbitro voltou e aí sobrou na mão do Carrara olha a chegada da seleção brasileira Bruno Santana tocou esquerda Bruno Souza do Bruno Santana para o Bruno Souza ele foge foi agarrado pela camisa fugiu bem faz o sétimo gol para a seleção brasileira empate outra vez tudo igual em São Carlos 7 a 7 Portela excluído no lance a segunda exclusão dele no jogo importante para o Brasil essa segunda exclusão do Portela viu porque ele é o homem base da defesa da seleção argentina e no momento em que ele tem a sua segunda exclusão o glorioso técnico da seleção argentina o Eduardo Galhardo vai ter que fazer alguma coisa para mudar porque se ele sair novamente então no cartão não vai poder mais ser titulizado e o Bruno aos poucos vai mostrando a situação de jogar na Europa a velocidade de deslocamento que ele teve nesse lance agora você vê que é um outro ritmo e agora falta tiro de 7 metros para a seleção brasileira está no chão o mental o caso disse que não houve nada no lance aí o lance em cima do mental e o gol do São Caetano tiro de 7 metros o Brasil pode fazer o oitavo e passar a frente com o Léo no gol canzoneiro para a bola Léo aí o Léo e ele faz o gol para a seleção brasileira é o oitavo o gol do Brasil Léo oito para o Brasil sete para a Argentina 21 e 20 primeiro tempo o Brasil vai vencendo o jogo apertado o jogo equilibrado o jogo nervoso estudado castro pergota a pontua depois do Atenenso agora ela passou e o Matic coloca atrás dela nesta terça-feira oito horas da noite tem o segundo jogo da final do Metropolitano de Futsal ao vivo na ESPN Brasil e o Brasil faz o gol lá para o lado direito gol marcado pela seleção brasileira mais um o Brasil vai chegando agora a nove nove a sete gol marcado pelo Bruno Santana Brasil nove a sete São José recebe o São Caetano no segundo jogo do Metropolitano que você vai acompanhar na próxima terça-feira às oito da noite com Carlos Lima e Alexandre Oliveira como observe o dia ali o Vidal a marcação da falta da defesa é falta para a seleção argentina primeiro tempo decisão do campeonato Pan-Americano de seleções de redemão masculino mais uma falta da defesa da seleção do Brasil aí você vê o técnico da seleção do Brasil Jorge Pereira ele que é espanhol mais uma falta cometida pela defesa brasileira e agora foi o Jardel Jardel que é um pivô de 29 anos jogador do metodista São Bernardo bola lá do meio para a direita Fogoncek fugiu do Santana e o Mike defendeu no cantinho mostrando muito reflexo nessa defesa do primeiro Mike e o Brasil viu o seu melhor momento na defesa acertou a marcação ali em cima do gol baixou os outros jogadores consegue evitar que a Argentina arremesse próximo à linha dos seis metros então por isso consegue abrir dois gols Bruno Santana Bruno Souza bola chegou para o Borges outra vez já foi o meio já vai para a direita ele aumenta gol não foi validado marcação de uma falta da defesa já havia pitado o árbitro e o Brasil continua com a posse de bola olha o Bruno Souza Santana bloco do Santana cruzeva faz a enfiada tentou passar aqui no outro lado tentou o lado esquerdo não deu certo olha só Matias Lima perde cara a cara com o Mike agora a resposta para o Brasil contra-ataque pediu o Borges marcação da falta de ataque perdeu uma chance agora o Bruno Souza ali para colocar o Mike foi lá defendeu Santana é e agora caiu o Mike caiu o gol com o Zeke depois desse arremesso que ele dá que você estava vendo no replay ele caiu lá nesse momento aí Mike faz uma belíssima defesa e depois acaba o Mike sentindo um pouco aí o gol é só ter um pouquinho de calma a seleção brasileira agora conseguiu acertar a sua defesa então tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade no seu ataque o time está começando a se encontrar melhor em quadra e daqui a pouco começa a abrir 3, 4 gols aí obriga a seleção argentina a jogar diferente do que faz até o momento que é uma marcação mais baixa um ataque de mais tranquilidade se o Brasil conseguir abrir 3, 4 gols vai começar a obrigar a Argentina a correr um pouco mais atrás do resultado o Mike já recuperado levantaram no banco de reservas ali o Léo e também o Silvio aplaudindo o goleiro brasileiro dando uma força para ele olha a seleção do Brasil olha a falta da defesa como o Zeke foi lá acabou cometendo a falta em cima do Bruno Souza 25 minutos faltando 5 para o final o Brasil tem vantagem de 2 gols 9 a 7 Santana mandou no cante o show do braço direito manda para o gol manda para a rede para fazer o décimo gol para a seleção brasileira agora o Brasil tem 10 7 para a Argentina aqui perde tempo abriu 3 aí o Eduardo Galhardo perde o tempo a gente vai ouvir o técnico argentino se corremos com o ataque não metemos a pelota se possível ganhar perdemos igual é que vamos romper a pelota está todo o lançamento a meia altura Ramos listo dale 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 é o tempo técnico é mais só para quebrar o ritmo do jogo do que passar ali a orientação mas o que está acontecendo é a seleção brasileira aos poucos começa a encaçar o jogo o Bruno Santana entrou muito bem então quando nós falamos naquelas opções que o técnico vai tendo ele optou por ficar com dois armadores centrais o Léo não estava tendo o rendimento que ele esperava para armar os jogos bem que ele tinha feito ali bons gols aí o Bruno Antônio também consegue fazer os seus gols ou seja como a marcação em cima do Zeba e do Bruno no Seguro está muito forte o jogo está sobrando para o Bruno Santana e para o Léo aí a seleção brasileira 10 para o Brasil 7 para a Argentina o Brasil que estará nos Jogos Olímpicos de Pequim e você vai curtir nos canais e espere uma super cobertura a partir do dia 8 de agosto um ataque à seleção da Argentina subiu bem ai que melhor ainda na defesa um arremesso argentino do Mariano Castro e o Daniel Zeba tranquilidade agora do Bruno Santana outra vez Santana se quiser que o Bruno Souza o cabelo já dentro e o Menta um pouco mais a frente saiu da marcação e o Menta corre agora lá para o lado esquerdo e o Brasil vai tocando a bola tentando a bola o Cusoleiro foi bem nesse arremesso nessa chegada da seleção brasileira contra o Pan e um outro detalhe para o fã do esporte que está em casa entender aí o ritmo do jogo você tem um tempo de contra-ataque sustentado para fazer a equipe opta por não fazer o contra-ataque sustentado para realizar as trocas de defesa e ataque se depois da troca feita vai sair aí o Borges vai sair dois minutos depois da troca feita o time se posiciona no ataque continua passando a bola com muita lentidão que foi o que o Brasil fez o árbitro já levanta o braço para sinalizar o jogo passivo então não tem um tempo para acontecer isso é o ritmo que o ataque que a equipe dá o ataque ou não como o Brasil não foi para o jogo ele imediatamente levantou a mão passivo o Zeba arremessou e despeçou o lance do azeiro a seleção argentina continua ali com o domínio de bola marcação da falta da defesa e a falta da seleção da Argentina Castro o Silvio Vieira participando ali com Castro bola para a rede para o gol da seleção da Argentina com Vidal ele que joga na Alveseiras da Espanha tem 20 anos fazendo gol para a seleção argentina agora 10 para o Brasil 8 para a Argentina e o Elinho vem para a quadra pela primeira vez o Elinho aparecendo aí o camisa 10 Bruno Souza Bruno Santana Zeba mediu o Elinho o Zeba mandou a bola foi feita a falta em cima do camisa 3 da seleção brasileira falta cometida pelo Alejo Carrara continua no ataque o Brasil Santana Souza gostou o espaço ali o Zeba ele acabou sofrendo a falta do Kocsegg outra vez Bruno Souza olha o Bruno Souza meu amigo tem que 2 ali conseguiu ainda girar mandou a bola na volta o Elinho e é marcado uma falta para a seleção brasileira olha lá o Lovon Seck no retorno ele entra na área para evitar que o Elinho conseguisse arremessar com eficiência cobrança do Elinho Bruno Souza agora Bruno Santana passe era para o Elinho recupera com o Gonçep traz a Argentina para o ataque 10 a 8 olha só o Matias Lima manda para a defesa do Mike da 20 derrota contra-ataque contra-ataque da Argentina o Mike salvando o Brasil outra vez olha já são 5 bolas cara a cara fora as que ele defendeu durante olha lá que legal né vai ali o cumprimento do mundo recebe a força o apoio e é tempo solicitado por um técnico da seleção do Brasil para ir a buscar a situação da remessa forteria vamos fazer bola na punta fazemos o corte sem balão para aproveitar a situação do ataque e a trajetória no lado contrário e o bote colocamos aqui neste lado quando a bola está aqui para fazer o ataque e toda esta trajetória e fazemos estes dois movimentos de acordo? vale? venga e aquela assim ó o Jordi pediu aí o tempo técnico para organizar uma jogada então evidentemente o Brasil vai para a quadra para aproveitar os seus pontos porque até no momento até agora praticamente tanto o Elinho que está na quadra agora e o Tupã não foram utilizados e nós vamos fazer a movimentação para sobrar ali o ponto mas o Bruno acabou tendo espaço para chutar e meter a bola para a gente e ataque da seleção da Argentina Matias Lima derrota recupera ali o Santana depois a Argentina e o Matias Lima faz o gol para a seleção da Argentina ligados a gente o Pablo Maria Clara Andréa de Três Rios em São Paulo o Ariston Maio grande bigode ligado na gente curtindo a nossa transmissão nosso colega de profissão lá de SPN Brasil SPN o bigode grande bigode ligado na gente acompanhando o nosso trabalho aí você vê o Bruno Souza já escapou ficou ali com o frasador mas foi marcada a falta já foi marcada ali pelo Zoran e Stonajevich com dois Sérgios no comando de arbitragem o Bruno está forçando e agora é rapaz o Menta é sabe aquela história de dar asa para a cobra é isso aí o Menta não precisava nada fazer isso está certo você vai nos falar que não aconteceu nada não aconteceu nada o argentino está valorizando está valorizando mas o Menta já sabe de todo o envolvimento que tem Brasil e Argentina se levanta sem precisar fazer isso daí certo aí não dá motivo o argentino fez uma graça com ele falou ali coisa que não devia também está certo porque ninguém vai bater ali ninguém aí é santo nem o Menta nem o argentino então é isso aí mesmo que ia acontecer só que ficou ruim para a arbitragem que faltando 20 segundos o jogador vai ficar aí 1 minuto e 40 do segundo tempo do jogador na América 10 para a seleção do Brasil 9 para a Argentina 11 para o Brasil agora o André Luiz Souza que fez o gol para a seleção brasileira chega a 11 2 gols de vantagem para a seleção para o Brasil a falta de ataque vai terminar não vai ser cobrada a falta depois da cobrança agora forma aquela barreira da seleção brasileira e depois da cobrança tem o tiro agora para fazer o argentino e o arco encerra o primeiro tempo após essa cobrança aí essa bola entrar ali no meio dessa barreira formada pela seleção brasileira ah não agora é possível que agora chega o jogador de 2 metros e 5 que é o gol para fazer a cobrança da falta ele conversa ali com o Tupan já tivemos aí uns 30 minutos vai apenas para a cobrança da falta o gol bateu termina o primeiro tempo vai autorizar a arbitragem na bola ele bateu a bola passa aquela barreira não saiu termina o primeiro tempo com a vitória do Brasil por apenas 2 gols 11 para o Brasil 9 para a Argentina João Fagiolo aqui com o Jardel destacar esse primeiro tempo aí um jogo difícil 11 a 9 2 gols de diferença vocês tendo bastante trabalho na parte defensiva também Jardel isso mesmo a gente está pecando muitas bolas no ataque finalização com o goleiro a gente está errando a defesa acho que está bem tomamos poucos gols vamos continuar no mesmo ritmo defensivamente para dar uma tranquilidade melhor no ataque vamos ver se a gente consegue esse título está certo aí o Jardel falando com a gente largo o jogador da Metodista Brasil tem 11 9 para a seleção da Argentina nós vamos para um intervalo e daqui a pouquinho voltamos trazendo mais para você dessa final do campeonato Pan-Americano de seleções de Red Ball Masculino ao vivo de São Carlos na ESPN Brasil a informação é o nosso esporte a gente está aqui vai a gente está para i E aí É, estamos de volta e a seleção brasileira vai tendo dificuldades no primeiro tempo para passar pela seleção argentina nessa final do campeonato pan-americano de handball masculino de seleções Aqui em São Carlos, o Brasil tem 11 e a Argentina 9 E agora vamos conferir juntos, eu, você e o de Simone, os números do primeiro tempo, vamos lá Os números dessa primeira etapa, depois da variação do Carlos Alberto de Simone Defesas foram 12 do Brasil, 9 da Argentina Bloqueios 1 da seleção brasileira, 3 da Argentina Aí as bolas na trave, o Brasil mandou 2 da Argentina Arremessos de fora o Brasil, teve 4 arremessos contra 3 da seleção da Argentina Aí a gente vira a página e aparecem os tiros de 7 metros Um para cada lado Arremessos total, 25 do Brasil, 25 da Argentina Jogadas de contra-ataques, 2 da seleção brasileira e 6 da Argentina Carlos Alberto de Simone Quando eu falava que se o Brasil jogasse bem e o Brasil era favorito Eu não estava mentindo Só que o Brasil não está jogando bem, a realidade é essa O Brasil está marcando bem, mas o seu ataque está desperdiçando algumas bolas E essas bolas desperdiçadas dão contra-ataque para a seleção da Argentina Que você viu ali, que foram 6 durante o jogo E essas características até agora ditaram a dificuldade que o Brasil teve Para sair com 2 gols de vantagem Para o segundo tempo, tem que melhorar a sua eficiência no ataque E manter o ritmo defensivo Está certo de Simone, alguns lances do primeiro tempo Nós vamos então para o intervalo E daqui a pouquinho voltamos com o segundo tempo de Brasil e Argentina Aqui na SPN Brasil, informação é o nosso esporte Aí imagens para você novamente ao vivo do ginásio Milton, lá em São Carlos Começa nesse momento o segundo tempo de Brasil e Argentina Essa é a decisão do campeonato pan-americano de seleções de handball masculino Que você vai conferindo aqui pela SPN Brasil desde a terça-feira sempre com 2 jogos ao vivo Olha só meu amigo Até uma pomba fazendo agora um voo arrasante aí acompanhando A gente aqui no ginásio logicamente assustada aí né Pela quantidade de pessoas que comparecem Olha Largo, eu não quero duvidar da sua capacidade Mas não é uma pomba hein Largo É um morcego Largo É um morcego meu amigo É um morcego mesmo Eu brinquei tanto na semana que tinha morcego aqui e é um morcego mesmo É rapaz, você está pensando o que? Olha ele aí ó É, mas essa é uma pomba hein Largo Que coisa hein Largo Você está vendo? De tanto eu brincar com o responsável aqui do ginásio que tinha araras aqui dentro É um morcego mesmo Não, mas você falou também que tinha morcego Que tinha morcego Que tinha morcego Ele apareceu no último dia, deu as caras Engraçado que ele tem até a asa transparente né Pois hein 11 a 9 para a seleção brasileira 1 minuto e 14 segundos Aí o gol marcado pela seleção argentina Portela fazendo agora o décimo gol 11 para o Brasil, 10 para a Argentina É a decisão do campeonato para o americano de handball masculino E aí para o ataque, para o ataque o Bruno Santana Tocou ali pro Zeba Menta Menta fazendo 12 para a seleção brasileira, 10 para a Argentina Vamos chegando aos primeiros 2 minutos do segundo tempo Olha só que passe hein Belo passe na sequência Logicamente a bela conclusão do Menta E difícil, porque esse tipo de giro que ele fez Para o lado mais difícil Para o lado esquerdo dele É muito difícil em cima de um dos pés apenas É muito difícil que o Menta fez Tá aí a seleção brasileira vai vencendo a Argentina É um resultado importante, sempre uma vitória Contra a forte seleção argentina Bem pro ataque agora faz o gol Através do Canepa É rapaz, agora um erro que não podia ter acontecido né A seleção brasileira foi fazer uma marcação avançada Aí completou a seleção argentina O Canepa acabou voltando Teve a oportunidade de ficar no pivô Já chamei a atenção nesse jogador Que é um menino ainda né Porque ele ainda tem 21 anos Mas é um jogador que vai dar muitos bons resultados aí pra Argentina E aí vem o Brasil Logo nesse do Bruno A bola vai ficando com o Matias E uma contra-ataque Se quiser pela esquerda tem aqui pedindo o Vidal Pô, assoprou todo certo É de calma agora ali o Carrara 12 a 11 Um gol de vantagem pra seleção brasileira Seleção brasileira Se preparando pros jogos olímpicos de Pequim e Brasil Garantindo vaga também no Campeonato Mundial Que acontece na Croácia no próximo ano em janeiro Castro Gul Chamou pro jogo com o certo Olha só o Gul recebeu Mandou a bomba ali Soltou o canhão Pra fazer o gol pro Argentina Empatando o jogo 12 a 12 Vai crescendo no jogo a Argentina Agora o Tupan subiu, arremessou E houve a falta da defesa É, e não é hora de fazer isso não Tupan Tem que ter calma Porque... Quer trabalhar mais a bola? Claro, sem dúvida nenhuma Tá com o tempo de sobra O Brasil tá com o jogo empatado Perdeu aí 3 lances no ataque Mas tá tudo certo Faz parte do jogo você acertar, você errar O que não pode é você esperar Faltando 3, faltando 20 ou 6 minutos e meio Pra acabar o jogo Perdeu aí o erro cá Desculpa Não, o que tem que acontecer É que a seleção brasileira agora tem uma troca mais difícil que a do primeiro tempo O Bruno Souza que normalmente atua no ataque e sai na defesa Nesse momento agora do jogo Ele tá do outro lado de onde é feita a troca Então é mais difícil essa troca Então o Brasil tem que acertar os jogadores que vão entrar e vão sair É ataque da seleção brasileira, o Zeba Olha o Bruno Argus E deu certo, mandou Subiu pra fazer o gol pra seleção brasileira Bruno Souza O Brasil chega a 13 contra 12 Os e-mails continuam chegando pra gente Através do ao vivo Arroba ESPN.com.br Hoje, 8h05 da noite Tem o SportsCenter, edição de sábado Com apresentação do Eduardo Monsanto Dudu Monsanto Monsanto E a participação do Marcos Caetano Hoje, 8h05 da noite Daqui a pouquinho Aí você vê o jogo certo Recebeu ali sozinho Com o tempo de curar E vai empatar o jogo Sem dificuldade nenhuma 13 a 13 E falando nos e-mails O nosso fã do esporte aqui O Sandro Barbosa Que sempre De Jaguariuna Que sempre manda e-mail aqui pra nós Ele pergunta quantas equipes nós temos no handball no Brasil Sandro, no Brasil eu não vou saber te responder Em São Paulo nós temos 18 agremiações Agremiações vai cadastradas Na categoria adulto no Campeonato Paulista Mas eu sei que tem muito mais agremiações fazendo parte aí Pelo Brasil A quantidade Sinceramente eu não vou poder te precisar 13 a 13 Agremiações vai cadastrar E a marcação do tiro de 7 Que o Leo vai bater Largou Exclusão pro Perrota O número 18 da Argentina Foi a segunda exclusão dele Vai pra cobrança O Leo No primeiro tempo ele bateu e fez Vamos lá Leo Na primeira tentativa Agora a segunda pra fazer 14 para o Brasil Primeiro aquela enganada Depois ele faz 14 para o Brasil 13 para a seleção da Argentina Batia Schultz E foi lá pra tentar defender o gol do Leo Não conseguiu Sai E outra vez volta ali o Gabriel Caruzieri Caruzioneiro Então está no gol o Gabriel Novo Sec Castro Aí o Agostinho Vidal Novo Sec Outra vez com Vidal Está lá pra cá Conseguiu fugir Mas a distância aumentou E depois na sequência ele bateu A bola explodiu na defesa brasileira Saiu Luiz Fernando de Uraí Paraná O professor Noiriclã de Campo Grande O professor Guto Cidade de Palmeira da Lagoas Também ligado Mandando e-mail pra gente Ligados Na SPN Brasil Curtindo o Red Ball Olha o gol Grande ali é o gol Foi puxado Falta da defesa Falta cometida ali pelo Jardel Falta pra seleção admitida E vem aí um lance Olha, ensaiado Uma barreira formada pela Argentina Falta outra vez da defesa Agora é difícil Você marcar um poder de 2 metros e 5 É E E ainda mais que ele segura muito a bola Ele espera aí o máximo Ele espera o contato Não é que ele solta a bola pra evitar o contato Ele espera o contato acontecer Só que a Argentina tá no jogo passivo Aí já são 3 vezes Ele tem que o árbitro tem que decidir O apita o jogo passivo Acaba punindo a seleção E aí o Brasil recupera a bola Agora vem Olha o Zé Balançou lá na esquerda Gol É do Brasil Borges 15 para a seleção brasileira 13 para a Argentina O Brasil vai abrindo 2 gols no segundo tempo E vai fazendo 15 a 13 E quem tá também reunido ali Todo o time de Sara de Santa Catarina Na casa do Marcelo Machola Fã do Sport Tá aqui acompanhando a gente Nesse jogo que o Brasil agora abre 2 gols Tá aí portanto 15 a 13 E com certeza também o Folhas É que o outro mandou ele aí pra gente Ligado Na ESPN Brasil O concorrente do setor americano Um grande abraço Ao jogador Folhas Que estará em ação Na próxima terça-feira Com transmissão da ESPN Brasil Nós teremos Quarta-feira Quarta-feira, desculpa É às 6 da tarde Com transmissão da ESPN Brasil No primeiro jogo da final do Paulista De redembol masculino Entre São Bernardo e Pinheiros Agora o Mike fez uma difícil defesa É porque o Lucho Tua a bola no chão Ele bateu com o pé direito O Brasil abre 2 gols de novo É aquilo que eu falei É ter calma O jogo tá difícil O jogo tá aparelho Tem que jogar taticamente Quanto mais difícil Se mostra a partida Só vai ter chance de vencer A equipe que tiver Opções táticas Pra sair num jogo difícil Não é porque a partida tá difícil Que você vai partir Pra individualidade Então o Brasil tem que ter tranquilidade Tem opções táticas pra isso E consegue abrir 2 gols de vantagem Abre 2 gols de vantagem Aumenta agora Vai para a cobrança da falta E a barreira foi formada ali Sai Já a seleção brasileira Olha o Zeba Bateu e marcou Gol Gol pra seleção brasileira 16 a 13 Brasil 16 Argentina 13 16 pra seleção brasileira 13 pra Argentina Vem pro ataque argentina Oito minutos e meio No segundo tempo Ligados a gente também Descalvado interior de São Paulo Professora Joyce Se o senhor Ayrton Estão curtindo o campeonato Pan-americano de handball masculino Quase 9 minutos a etapa final O Brasil vai vencendo 16 a 13 Virou o jogo com diferença de 2 Agora tem 3 E a despedida da seleção brasileira em jogos Aqui no Brasil Olha a Argentina chegou ali Conseguiu o gol Esse arremesso cruzado Do Agostinho Vidal É despedido do Brasil O Brasil depois viaja pro Japão Pra participar de um outro campeonato Esse sim no Japão Vai ser o último preparatório Visando as Olimpíadas Que acontecem em agosto E que você claro vai acompanhar Pelos canais ESPN E numa super cobertura Dos canais ESPN A partir do dia 8 de agosto Vai trocando passe A seleção brasileira Zeba Bom lance Bom lance com o Menta Que manda pro gol 17 a 14 Mais um gol do Menta 17 a 14 Mais um gol do Menta Com mais uma belíssima assistência do Zeba O Zeba tá sendo na partida de hoje Um ataque Um jogador fundamental Aliás vamos fazer um comentário aqui O Zeba e o Tupan Não saíram em momento algum da partida Então os dois estão jogando Os outros jogadores Tem aí alternado Estão trocando ataque Defesa Agora o Zeba E o Tupan Estão jogando até o momento Sem ter desconto A chegada na Argentina E o remesso do Pogucek Aí fica difícil Um remesso cruzado Buscou o canto direito A bola foi lá O Mike não pôde defender E a Argentina faz 15 17 para o Brasil 15 para a Argentina Hoje 8 da noite Tem um especial Copa do Mundo 58 De Jalma Santos E logo depois Sport Center Edição de sábado Com o Dudu Monsanto E o Marcos Caetano Pediu a bola Recebeu ali o Mê Tocou pro Zeba Que manda a bomba Pra fazer o gol Solta o abraço O Zeba Faz 18 a 15 O Brasil tem 3 de vantagem O Brasil tentando o bicampeonato Nesse pan-americano de seleções A Argentina Bicampeonato A Argentina já tem 3 títulos E tenta o Tetra E a seleção de Cuba É a que mais Conquistou até agora Foram 4 vezes Campeões os cubanos 4 Cuba 3 Argentina E o Brasil vai tentando chegar ao segundo Para a defesa do Mike Tupan Fechou bem Recuperou Aí o Zeba No lançamento Pra fazer Borges Gol É do Brasil 19 a 15 4 gols de vantagem Com 11 minutos e 20 segundos A seleção brasileira Faz mais um E vai ampliando a vantagem Agora de 4 gols 19 para o Brasil 15 para a Argentina Olha o Mike Tentou pensar E conseguiu Deu certo Mas houve o tiro de 7 Tá vendo O Kogusek Comemorando Essa falta aí Esse tiro de 7 metros Vem pro gol o Marcão Vem pro gol o Marcão Sai o Mike Pra tentar a defesa Na cobrança do gol Hora boa dele pegar Olha só o Gull Se preparando Para o tiro O semestre pra você Se eu tivesse No gol ali Com o Gull Na minha frente Eu virava de costas Na cobrança do tiro Olha o gol Bateu aí O Marcão Conseguiu tocar a bola Mas ela entrou 19 a 16 Volta o Mike Pro gol O Marcão Vai pro banco E a gente vê o Pai Com os dois ali Atento Na cobrança do tiro de 7 Zeba Bruno Souza Lá com o Santana Outra vez com o Souza Aí os armadores do Brasil Vão fazendo o trabalho Chegou Veio O Zeba E acaba fazendo O gol Ponta direita Na seleção brasileira Zeba Mais um gol Do Brasil 20 a 16 E olha Foi feita uma mudança No ataque Porque o Bruno Souza Ia armar o jogo Para uma jogada E como nitidamente O Zeba percebeu Que a defesa Da seleção argentina Abria a marcação Em cima desses dois jogadores Ele foi em trajetória reta Ocupou muito bem o espaço Entre o segundo E o terceiro homem E fez um belíssimo gol O Zeba Tá sobrando em quadra No momento E agora o gol Da seleção da Argentina E o camisa 10 Castro Mariano Castro Jorador do Mitri De Buenos Aires Fazendo 17 para a Argentina 20 para o Brasil Cai para 3 A vantagem brasileira Largou falar um pouquinho Do histórico Desse confronto Histórico recente A Argentina Que perdeu Nos últimos 5 jogos Perdeu 4 vezes Aliás nos últimos 6 jogos Perdeu 5 vezes Para a seleção brasileira Só venceu No Mundial Como nós já falamos 22 a 20 O restante Perdeu todos os jogos Para a seleção brasileira Incluindo Os dois últimos jogos Aí do desafio 30 a 24 26 a 22 E aí vem a seleção da Argentina Vidal Recebeu o camisa 14 Vidal Para lá para cá Busca o espaço Conseguiu Agrave Soipes No chute Ali no canto esquerdo Ele faz o gol Para a seleção da Argentina 20 a 18 Se de um lado Nós temos o Zeba Eles tem do outro lado O Vidal Que está jogando Muito bem Está fazendo o gol Aí no replay Está dando Muita dificuldade Porque ele está saindo Tanto para a esquerda Quanto para a direita Não erra a finalização E está aí Dando preocupação Para o nosso técnico Jordi Que tem que adiantar A marcação Um pouco em cima dele O Zeba O Zeba E o Zeba E o Zeba E o Zeba Serão trazendo as emoções Nesse campeonato sul-americano Já foi marcada ali a falta Não valeu o gol Fica discutindo agora o Bruno Santana Com o Portela Daí a falta para a seleção brasileira Brasil que vai vencendo agora por diferença de dois Santana, tocou com o Zeba, outra vez Santana Souza E aí, esse Mandou Crudou para fazer mais um para a seleção brasileira 21 a 18 Detalhe para você do Bruno Souza Que joga no Hamburgo Tem 30 anos Joga no Hamburgo, mas vai se transferir para a Espanha Logo após as Olimpíadas Formação passada ontem pelo João Pagiolo O time Alcobendas, equipe pequena da cidade de Madrid Equipe espanhola Estamos na metade do segundo tempo A seleção da Argentina vem, agora uma falta ali que acabou sobrando para quem estava marcando A gente está vendo o lance novamente, olha só o braço Do jogador argentino O Carrara ali acabou acertando O brasileiro que vai sendo atendido Hoje, 8h05 da noite Tem o Sport Center de edição de sábado para você Com o Dudu Monsanto e o Marcos Caetano Largo, por falar em aí, a gente viu o contato forte Ontem nós tivemos aquele problema Envolvendo a Argentina e Cuba E o Simonet, que saiu de maca aqui da quadra Hoje ele está presente aqui ao ginásio Um pouco atrás do banco da Argentina O jogador Torcendo pela seleção Ele que sofreu um corte no queixo e perdeu 3 dentes Mesmo assim veio aqui Já está com uma faixa ali no queixo Torcendo pela seleção da Argentina Ele e o Schiafino, jogador mais jovem do time, 20 anos Que ficou de fora hoje Legal, e também tudo bem já com o Tupan Que recebeu aquele braço no rosto A seleção brasileira veio O Bruno Santana arremessou Mas mandou para fora A bola quicou e subiu E um pouquinho de precipitação, né Largo? Tem um pouquinho mais de calma São detalhes aí num jogo tão apertado como esse Você precipita um pouco, olha Você está vendo o Simonet E é um excelente jogador Também é um jogador dessa jovem safa da seleção argentina Tem 20 anos Eu falava agora do Vidal Tem o Schiafino Que também é um jogador muito bom e novo Então a seleção da Argentina Continua fazendo a sua reformulação E está fazendo falta para a equipe da Argentina Sem dúvida nenhuma do Simonet E no Sport Center de hoje Destaque para a matéria de Roberto Dinamite Novo presidente do Vasco da Gama 8 e 5 da noite tem o Sport Center Ao vivo na ESPN Brasil 16 e 30 21 para a seleção brasileira 18 e 19 19 para a seleção argentina Olha só como chegou ali o Andres Comuncev Joga na Antequera da Espanha para fazer esse gol 21 a 19 Outra vez dois gols a vantagem da seleção do Brasil Por enquanto o Brasil vai ficando com o título do Campeonato Panamericano de Seleções Foi campeão em 2006 Vai sendo campeão em 2008 Mas é claro que a vantagem é de dois E faltam ainda 13 por jogar Está aí a falta Já cobrada rapidamente O trabalho da seleção da Argentina Castro Com o golssev Esse é o Matias Lima Outra vez com o Castro Com o golssev Vem para a quadra ali o Mariano Cânipa também aparecendo O 17 e Vieira Castro Vidal Com o Castro Para lá para cá Tentou a punida marcação do Jackson Arremesso para fora Na tentativa do Vieira Agora o contra-ataque brasileiro Elinho E a defesa do Gabriel Canzioneiro Na chance Perdida Pelo Elinho Quase 18 minutos Faltando 12 para o final O Brasil vai vencendo com dois gols Vai ficando com o bicampeonato Panamericano Aí a falta Do ataque da seleção argentina A falta É para o Brasil E quem está acompanhando a gente aqui também Larga é o Gêno Ferreira dos Santos Feliz da vida ali com o time de São Caetano Da equipe feminina juvenil Que foi campeã Lá em Cianórdia Saber Esse campeão brasileiro juvenil Então parabéns para a equipe São Caetano E também Outro E-mail aqui que chega a respeito César Coelho A respeito do Bruno Que está se transferindo para Espanha Opção ali Dele a Espanha A Espanha também tem um handball Tão bom quanto o da Alemanha Claro que tem alguns jogadores Dos melhores times do mundo Que atuam na Alemanha Mas foi opção dele aí Ele deu ali os seus motivos De estar indo para uma equipe Não tão importante quanto o Hamburgo Mas também Um ótimo handball Recebeu o cartão amarelo O Eduardo Galhardo Trandor da Argentina E ataque da seleção brasileira Vai para a cobrança Aumenta E a falta foi Já batida Léo E o gol da seleção brasileira Léo O Brasil chega a 22 a 19 Mattson de João Pessoa Vanessa Carol Sinda Vinícius Professor Warrington De Itapemirim Juliano Eduardo De Piratuba Santa Catarina Também são ligados E acompanhando O campeonato Pan-americano De seleções Na ESPN Brasil O ataque argentino Vidal Castro Boa Enfiada na esquerda Olha o remesso do Carrara O Mike defendeu E na sequência A bola saiu Pertence para a seleção brasileira 19 minutos No segundo tempo 22 a 19 Jogo difícil para o Brasil Difícil porque o Brasil Está errando algumas trocas Na defesa ali Que estão ficando Completamente perdidos Foram dois lances Que os segundos homens Não conseguiram acompanhar O cruzamento E acabaram parando Na boa atuação do Mike Então o Brasil Tem que acertar Um pouquinho mais a defesa Eu repito O fato do Zeba E do Tupan Não terem saído Podem fazer falta Um pouquinho A condição física No final do jogo E olha esse lance E essa falta De ataque Da seleção brasileira A resposta Do Dr. Gusser Vamos dar uma calmada ali De calma para a sua seleção Tocou para o Cássio A bola chega na esquerda Esse é o Vidal Faz a troca de ligadores Vem o atacante ali Ligador mais alto Que é o gol Saindo o Matias Lima O pontagul Vai para o jogo Saiu o armador Matias Lima O Brasil também faz Três trocas Está na defesa Por isso que eu falei Aquela situação difícil Como o Bruno Você viu no repeio Ele está atacando Do lado oposto ao banco Então você que está em casa Vendo a televisão O Bruno está atacando agora Do lado esquerdo Do ataque do Brasil Do lado direito Da nossa defesa Aí próximo Aonde está a bola E a troca do banco É do outro lado da quadra Então é mais difícil Essa troca Do que foi no primeiro tempo Então por isso Que fica uma situação Um pouco mais complicada O momento Em que você faz Essa troca Já a Argentina Não está tendo condição De se aproveitar Isso porque a troca Com o Eric e o Gu Também é difícil Daquele lado Então está com o gol E para os dois Olha o gol Convidar outra vez Com o gol Faz a abertura Para a direita Aqui defesa Agora o contra-ataque Santana E o Tupan perdeu Perde a chance Cara a cara Com o goleiro Canzoneiro Que fez a defesa Para a seleção Da Argentina E a Argentina No ataque Concebe Agora Mais um vigésimo gol 22 para o Brasil Concebe 20 para a seleção Da Argentina 20 minutos 37 segundos Jogados no segundo tempo Um pouco mais de nove Para o final Dessa decisão Do campeonato pan-americano De seleção De handball masculino Aí o Zeba Bruno Souza Troca passes A seleção brasileira O Zeba pediu Bruno Souza Agora sim Tocou no meio Fugiu ali Consegue o gol Aumenta Que jogada bonita Colocou Muito efeito Efeito nessa bola Olha só O que fez agora o Menta 23 a 20 Bota efeito nisso É rapaz A bola só faltou Da seta ali Que é entrar a esquerda Impressionante Quase ela foi Com tanto efeito Que o cancioneiro Virou e quase Conseguiu pegar É um cicílimo do Menta 23 Para o Brasil 20 para a seleção Da Argentina Dois minutos Agora para o Jackson Saiu o jogador Da metodista São Bernardo Tem 29 anos É isso aí Não tem hora ruim Para você sair Dois minutos É sempre ruim Mas agora É momento difícil Do jogo Bom só para o adversário É Caiu o Mike Fazendo a defesa Agora como eu já falei Várias vezes Que quando a equipe Tem um jogador a mais Acaba perdendo o ataque Não aproveitando A Argentina Para não me deixar O repagão Perdeu o seu ataque Fosse de bola no Brasil Terça-feira 8 da noite Tem o segundo jogo Da final do Campeonato Metropolitano de Futsal De São Paulo São José e São Caetano São José Venceu o primeiro jogo Na semana passada Por 2x1 Na relação do Carlos Lima Comentários do Alexandre Oliveira Na próxima terça-feira 8 da noite Na ESPN Brasil Zeba Tupan Léo Pediu Tupan A defesa do Pão Janeiro Já estava narrando o gol Do Tupan O Pão Janeiro foi bem Lá fez a defesa Agora a Argentina vem Para o ataque E o Vidal Trabalha pela esquerda Faz o passe Para o Canepa Pediu o casto Saiu o Matias Lima E entra o gol O Jordi Podia botar um pouquinho O Silvio Na quadra Também Está jogando bem Está bem na confecção E para descansar um pouquinho O Tupan Está matando bem E perdeu duas bolas Aí pode botar um pouco Ele chamou ali Dava a impressão De ser o Silvio Mas não era no mental O Silvio até achou que fosse ele No ataque à seleção brasileira Ele vai jogar sem o ponta Para manter o pivô lá Já que nós estamos com o jogador O Silvio tem o ponta direita Tem 27 anos E joga no Ili São Caetano O Brasil é vencendo Por 23 a 20 Menos de 7 minutos Para o final É a decisão Do Campeonato Pan-Americano De seleção E de handball masculino Brasil e Argentina Castro Gol Outra vez com Castro A bola chegou na esquerda Aí o passe para o Vidal Mando Nossa Que chute de surpresa Do Vidal Dava a impressão Que ele ia fazer a abertura Lá para o Coco Certo No lado direito Olha só Que virada Que giro que dá o Vidal E o Mike na bola Impressionante Como está o Mike no jogo Excelente o Mike Nessa partida Contra a seleção da Argentina E também em outros jogos Que a gente vai ver O Mike É um grande goleiro realmente A gente já falou várias vezes O Mike ali Marcão O Brasil está muito bem servido De goleiros Daí o Bruno Souza Tentou o passe para o Léo Cogoncev recuperou Matias Lima Pode fazer o 21º E faz o gol para a seleção argentina 23 para o Brasil 21 para a Argentina Voltando 5 e 20 Para terminar esse encontro Essa final do campeonato Isso não pode É o terceiro ataque Que o Brasil erra Sem chutar a gol É esse tipo de erro Que a gente não pode acometer Cai novamente para 2 A vantagem brasileira Menta Mandou a bola Tocou no travessão Entrou É gol da seleção brasileira E mais uma jogada Aquelas que você já disse Várias vezes Simônio É um passe do Zerba Para o Menta E o Menta para o gol Ah, está muito bem no jogo E o Alê também Que está fora, né Na partida de hoje Mas nós frisamos Durante toda a competição Que o Menta e o Alê Estão sendo eficientíssimos Quando recebem essa bola É claro que tem que ser Fute de uma bela assistência Hoje fora Torcendo pelos seus companheiros O Sidney Armador direito do São Caetano E o Alê Rodrigues Que é o pivote De 27 anos Da ONU Parque É o de Lombrina E olha só Agora a Argentina Encosta novamente 24 a 22 Vai o gol marcado Pelo Camisa Lomb Carrara E o Jackson acabou de voltar Vai sair de novo, rapaz Se naquela hora Era ruim ele ter saído Agora ficou pior ainda E vem ali o Borges Também o Léo 25 a 21 24 a 22 Zeba Vai o Léo Através com o Zeba Tupan Vejo o passe Ele no meio Subiu O Camisa Lombel Coloca a mão no rosto É, sobrou pra ele Realmente ali Um toque do Carrara Olha o Zeba Toca errado Recuperação do Matias Lima Faz o lançamento Na esquerda Vidal Sem opção Acabou Apresentando A seleção brasileira Aí o Bruno Santana Também dá uma parada Trabalha a bola A seleção do Brasil 26 Faltando 4 para o final 24 a 22 Ainda hoje pra você Tem o Sport Center Edição de sábado Os gols aí dos jogos de hoje Do Campeonato Brasileiro Da série A a B Destaque também pra Vitória do Roberto Dinamite Que é o novo presidente Do Vasco da Gama Ele toma posse Na próxima terça-feira Oito da noite E o Brasil faz mais Um gol agora Com o Tupan Enfim o Tupan conseguiu Marcar o primeiro gol dele Na partida E num momento Importantíssimo Porque o Brasil Abre três gols De vantagem Se conseguir marcar bem Agora aí E não tomar o gol Vai ficar muito bem no jogo Olha a jogada Com o Zeb Bateu pra fazer o gol 25 a 23 Sport Center Daqui a pouquinho pra você Com o comando Muito bem comandado Pelo Dudu Monsanto E a participação Do Marcos Caetano E mais um Dois minutos Pra seleção brasileira Eu não vi sinceramente O que aconteceu ali no lance Mas aquele rigor Que a arbitragem teve No comecinho do jogo Ela tá tendo agora No final Passou o meio jogo ali Meio que deixando O pau cantar Tá certo? Agora Tanto no comecinho Quanto no final Eles estão ali Realmente Colocando jogadores Pra fora Nós vamos ser rígidos Nos primeiros três minutos E nos três finais Perfeito É exatamente isso Que eles estão adotando De critério Foi a exclusão Do Bruno Santana A segunda dele E agora Olha só Olha só Essa vaselina Mais um gol acontecendo Tá aí o gol Da seleção brasileira O Léo fazendo 26 a 23 Golaço do Léo Vai com o título Vai com o título Panamericano Com vaga garantida No Mundial O que é muito bom O que é muito motivante Para os jogadores brasileiros Você vê novamente o lance Olha só Foi pro chão Argentino Torcida Entende como cera O jogador argentino Não, mas é aquele rigor Que nós falamos ali Do começo do jogo Então Eu lembro daquele amarelo Que ele deu pro Canepa No primeiro lance do jogo Essa bola do Zeba Agora Se ele adotar o mesmo critério Tá certo É a exclusão Só que aquilo que você falou Perfeito Nos três minutos iniciais E agora Eles estão adotando esse critério Olha a chance da Argentina Certo Foi bem o Mike O chão do Sul da Argentina Vai ser uma muralha No gol do Brasil E essa muralha Se chama Mike 28 minutos Notando dois para o final 26 Brasil 23 Argentina O Brasil vai ficando Com o título de campeão Pan-americano Bicampeão Pan-americano Porque foi campeão também Em 2006 E Aracaju Vai com moral A seleção brasileira Vai com moral Para os Jogos Pan-americanos A partir do dia 8 de agosto Uma super cobertura Dos canais ESPN Para você Dos Jogos Olímpicos de Pequim Solicitação de tempo Jordinho Ribeiro O técnico da seleção brasileira E a gente vai ouvir o Jordinho 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 Vamos a ver Leo Leo, tu estás aqui La bola está aqui agora Haces este movimento E tu haces una trayectoria Lo más longa Para poder recibir la bola E buscar o arremesso Aqui O Pan Pira-te aqui Vale Para que eles não fechem A defensa Quando estou Tires a bola Aqui Borges Tu estás aqui Te passas a bola Leo Haces este movimento E tu longo Aqui para lançar Vale Um, dois, três É, ele pediu tempo técnico Para fazer uma jogada Específica Com o Bruno Fazendo uma trajetória Bem longa Para remessar esta bola Aqui do lado direito Do ataque brasileiro Com o bloqueio do boy Já que nós estamos Com dois jogadores a menos Se der certo Vai ser ótimo Porque vamos fazer o gol Olha o Brasil Não foi feliz No lance O Leo Contra o ataque Da seleção argentina Que vem descendo Com a Portela Abriu na direita Com o Guseb E faz o gol Da Argentina No ataque De 24 para a Argentina 26 para a seleção brasileira É, mas é difícil A situação do Brasil Vamos para 28 e 50 1 e 10 E olha só Que gol importante agora Tupan Tupan faz um gol Todo gol Tem a cara É a hora certa Mas este aí Meu amigo Faltando um minuto Abriu três de vantagem O Brasil E a arbitragem Agora deu uma falta De ataque Que resolve Todos os problemas O Brasil vai sair Com o título Aí o torcedor Fazendo a festa Uma festa muito bonita Em São Carlos De parabéns O São Carlenses Com esse incentivo Para a seleção brasileira Olha só Eu tiro até o que eu falei Não precisava fazer isso Quem não precisava fazer Era o Canzoneiro Não tupan Ele chutou e ainda fez a cena Vamos perder o jogo de novo E vamos querer arrumar uma confusão de novo Até quando eles vão aprender a perder Não adianta agora vir aqui Estar na frente aqui do Manuel E falar Não, tudo bem Desculpa Toda hora que acontece um jogo Quando acaba o jogo Os caras tem que fazer assim Aconteceu a mesma coisa lá no Rio de Janeiro E está acontecendo a mesma coisa aqui Aí ó Tivemos dois jogadores expulsos Os dois que participaram do lance O Canzoneiro e também o Tupan O Gull veio aqui Conversou com o Bruno Souza Cumprimentou todo mundo já Seleção brasileira conquistando o título Parece que os ânimos Estão mais calmos agora O Canzoneiro veio aqui no presidente Pediu desculpas Como disse o De Simone Voltando aí 33 segundos para terminar Pedir desculpa é muito fácil Todo mundo pede desculpa O cara aí mata a gente E pede desculpa Tem que pensar antes de fazer as coisas Pedir desculpa depois é fácil demais Agora ninguém é punido Se os jogadores que se envolveram Naqueles jogos pan-americanos Tivessem tido um outro tipo de punição Talvez as coisas não continuassem a acontecer Como toda hora acontece Vai fazendo a festa O torcedor brasileiro em São Carlos 33 segundos para o final Dessa decisão do Campeonato Pan-Americano De seleções de handball masculino No ataque a seleção argentina 27 para o Brasil 24 para a Argentina São três gols de vantagem A obelha da um risco E o Mike apareceu Para fazer a defesa Vai terminar o campeonato Pan-Americano de handball masculino Aqui em São Carlos Já vai comemorando E o Mike Faltando 10 segundos Toca a bola A seleção brasileira Nas arquibancadas O show do torcedor Na quadra O show da seleção do Brasil O Brasil vai ser o campeão É o Brasil outra vez Final de jogo em São Carlos 27 para o Brasil 24 para a Argentina E o Brasil é bicampeão Pan-Americano de seleções de handball masculino Campeão em 2006 Big campeão em 2008 E aí a festa bonita Dos torcedores Dos jogadores O Brasil vai conquistando mais um título Vai vencendo mais uma vez a Argentina E vai vencendo mais um título